Você já veio aqui na Kaczynski Passo Fundo? Se você valoriza a sua vida, você vai vir aqui na Kaczynski Passo Fundo. Uma loja completa. Tem 14 modelos esperando por você. A gente vai apresentar agora a nova GT 650. Kaczynski Passo Fundo Kaczynski Comet GT 650 Derivada da super esportiva GT 650R, a novíssima versão Naked é ideal para quem curte uma condução esportiva em qualquer situação. Mas sem perder o conforto para rodar na cidade e estrada. Além do design moderno e esportivo que chama a atenção por onde passa, a GT 650 ainda recebeu um moderno conjunto óptico dianteiro. Um banco bicolor com textura antiderrapante e uma rabeta com pintura fosca. O motor bicilíndrico V2 garante muito mais agilidade em saídas de curvas, além de ser ótimo para driblar as situações do cotidiano com mais agilidade. Com um ronco inconfundível, possui um dos maiores arranques e facilidade de condução da categoria. A alimentação por injeção eletrônica é ótima para quem usa a moto no dia a dia, pois garante um funcionamento suave e um baixo consumo de combustível. A ciclística é garantida por um chassi tubular e suspensões dianteiras invertidas ajustáveis, que transmitem ótima estabilidade sem perder conforto nas irregularidades. O duplo disco de freio dianteiro e disco traseiro garantem uma ótima frenagem em qualquer situação. Kaczynski Comet GT 650 nunca design e desempenho estiveram tão próximo de você. Ficou interessado nessa máquina? Então você pode vir aqui na evolução, Kaczynski passa o fundo. Essa máquina, essa GT 650, posso comprar a partir de quanto? A partir de R$ 20,990. R$ 20,990, zero quilômetro, uma máquina mesmo. Posso fazer o test-drive aqui? Sim, é só chegar, agendar e faz na hora. Agora outra pergunta. Pergunta aí. Formas de pagamento? Financiamento, consórcio ou abismo. Então para você que está interessado nessa máquina, essa GT 650, tem um torque fantástico. Todo mundo que comprou não voltou para reclamar, não é verdade? Com certeza não. E a gente tem uma oferta, então é o seguinte, essa é uma oferta exclusiva. Presta atenção, uma GT 650 semi nova, com preço especial para cliente de mercado aberto. Isso aí. Essa GT semi nova está com 660 quilômetros e está por R$ 18,990. R$ 18,990 você pode levar uma semi nova. Olha, uma moto fantástica. Essa mesma GT, pretinha também, assim, né, daqui? Igual a essa. Então é o seguinte, ficou interessado, liga para cá para falar com o Alessandro. Qual o telefone daqui? 3-6-2-2-2-2-2-7-2. Horário de atendimento? Das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. Então para quem valoriza a sua vida, ando numa casinha, esquecei isso? Vem na casinha. Então tá certo, vem para cá. Vem para cá.